Ele chegou a ser um dos criminosos mais procurados de Teresina. A força de Clayton Ventão na região da Primavera fez dele um criminoso respeitado e temido. A polícia tinha certeza de que ele era o maior responsável pela venda de drogas na zona norte da cidade. O chefe do tráfico. Em 2007, no auge da ostentação, Clayton promoveu uma festa de aniversário para supostamente vender drogas aos convidados. A polícia montou operações para prender o que considerava ser o número um do mercado de entorpecentes. Na operação Suricate, deflagrada em 2012, mais de 20 pessoas foram presas na casa de Clayton. Só que ele conseguiu escapar. Toda a família estava atrás das grades. A esposa dele, a mãe dele, peças importantes na lavagem de dinheiro. Falta aqui a prisão do Clayton, que em termos de nome tem bastante repercussão. Não demorou muito e Clayton também estava preso. Com os cercos policiais constantes, ele decidiu se entregar. Era o fim das ações criminosas do inimigo número um da delegacia de entorpecentes. As acusações eram diversas. Ele passou a responder por tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e porte ilegal de armas. Duas operações foram montadas para tentar capturá-lo. A fama de Clayton Ventão era enorme na zona norte de Teresina. Ele chegou a sofrer quatro processos na justiça. Passou mais de um ano em presídios do Piauí. Clayton era considerado perigoso pela polícia. Mas hoje, prefere ser chamado de outro jeito. Irmão Clayton. E garante, tem uma vida completamente nova. Bíblia na mão e olhos atentos à leitura. É assim que Clayton leva a vida desde o ano passado. No templo da Igreja Batista Nacional, do bairro Mocambinho, faz orações. E acredita ter sido perdoado por Deus por tudo aquilo que praticou. Ficha limpa no reino dos céus. Antes de eu conhecer Jesus, eu vivia nas trevas, na escuridão. E vivia uma vida sem... Vivia iludido com as coisas do mundo. Eu fui usuário de droga. E hoje em dia, graças a Deus, Deus me libertou. Os dias na prisão foram decisivos para que Clayton mudasse de vida. Lá conheceu evangélicos. E viveu horrores difíceis de serem apagados. Eu fui preso. E lá dentro do presídio, não é bom, é ruim. É um verdadeiro inferno. E falo para os irmãos, falo para as pessoas que se encontram ainda iludidas com as coisas do mundo, com os vícios das drogas, que isso não é bom, não. Como é que é a prisão em São Raymond Donato? Como é que é aquele regime que você viveu lá? Muito ruim. Muito ruim. Lá é um presídio totalmente regime fechado. Não tem contato com a família. Não tem contato com ninguém. Lá é totalmente isolada. A pessoa fica isolada mesmo. Lá é muito ruim mesmo. Foi o pior período. Foi o pior período que eu passei na minha vida. Os dias mais cruéis eram os de rebelião. Cleiton evita tocar no assunto até hoje. Mais de um ano depois. Lá é um verdadeiro inferno. Eu não gosto nem de lembrar disso. Não tem o que eu passei naquela rebelião lá no Catecustódio. Fui acusado como ser um dos líderes da rebelião. No caso do meu nome, que naquela época era conhecido como Cleiton Ventão, traficante, aí me acusaram como ser um dos líderes. Mas isso não é verdade. Apesar das acusações, Cleiton nega ter cometido o crime de tráfico de drogas. Admite que era viciado. Para ele, a famosa festa de aniversário deu uma impressão de que ele também era um traficante poderoso. Fiz uma festa mesmo, normal mesmo, graças a Deus. E onde foi que aconteciam as coisas? Foi que me acusaram. Não aguentei aquilo não. Foi presa minha mãe, minha esposa. Aí eu tive que me entregar. Não tem para assaltar ela, mas graças a Deus hoje está tudo resolvido. Os processos contra Cleiton tramitaram na sétima vara criminal no Piauí. Em quatro processos, já foi absolvido em três. Falta apenas um, em fase de instrução. O Cleiton foi absolvido por absoluta falta de provas. E que até o Ministério Público também não recorreu, porque se convenceu de que não havia provas suficientes para pedir uma condenação. Fora da prisão e longe das acusações, Cleiton tenta levar uma vida normal. É um dos 28 mototaxistas de uma empresa, há poucos quarteirões de onde mora, no bairro Primavera. Trabalha há um ano no mesmo lugar. E conta com respeito dos colegas que acreditam na sua recuperação. As pessoas perguntam se realmente é o Cleiton, é o antigo Cleiton. E eu falo que é o antigo Cleiton, que hoje está convertido, está mudado. Muitas pessoas não querem acreditar. E eu falo sempre que ele é uma das melhores pessoas que tem aqui. Honesto, batalhador. A gente admira muito ele, porque ele é um cara que está sempre aqui com a gente, de domingo a domingo. Cleiton espera ser absolvido no último processo e levar uma vida normal. Uma mudança que pode provocar suspeitas na maioria, mas que já convenceu a ele e aos mais próximos. Além dele, toda a família dele convergiu para a religião evangélica. A socialização é possível? É possível, sim. E eu acredito nela. Hoje em dia eu me encontro trabalhando, graças a Deus, trabalho, sirvo a sociedade com o meu trabalho. Quero ser feliz.